encontrarmos aqui esta noite para falarmos daquilo que o amor revela. O amor é o bem. O bem é Deus e Deus é amor. E esse Deus, de fato, não tem nação, não tem credo, não tem raça. A Débora disse aqui, a realidade de se fazer-se um com o outro aqui é realizar aquilo que Deus quer em nós, amar o outro. Deus, independentemente de quem seja católico, não católico, protestante, espírita, negro ou branco, não importa. Porque no céu nós seremos julgados por não ter amado. Não por ter tido credo, não por ter tido dinheiro. Deus vai nos julgar por aquilo que fizemos. a Jesus Menino tem essa missão, né? São 30 anos de vivência de Deus com esses meninos. São 30 anos que eu resolvi adotar 117 filhos. É muito filho. e algumas pessoas falam pra mim, eu estive na ONU esse ano, na conferência feminina da ONU, primeira vez que um homem fala na conferência feminina. Porque eles disseram, como pode ter um homem que gera? e eu gerei mesmo. 117 mas gerei no coração. E uma delas me perguntou, você deve ser muito rico, né? Porque cuidar de quatro filhos já não é fácil, cuidar de 117. Você deve ser um empresário muito rico. Eu sou empresário do céu. A herança que eu tenho não tem preço. Porque eu não tenho nada e eu tenho tudo. Então, a Jesus Menino é isso, né? Essa é a proposta nossa família Jesus Menino. Então, é comunidade católica Jesus Menino. É uma obra pertencente à Igreja de Roma, já reconhecida pelo Pablo Francisco, do plano da Igreja, mas que tem um papel na sociedade muito importante, defender a vida do aborto. Defender e ser parceiros de uma sociedade nova, de uma sociedade organizada. Os meninos dos 117 treinos estão aqui, que é o Felipe, o Alex e o Marco Aurélio. Os Estados Unidos já é a 17ª nação que eles visitam. Já pisaram em muitos solos, já falaram em muitos congressos e são meninos com paralisia cerebral, meninos sem visão. O Felipe e o Alex não têm visão, são totalmente visuais. e o Marco Aurélio tem paralisia cerebral, surdo-mudo. O João, que é missionário comigo, está viajando junto. Cada viagem que eu venho, sempre venho, missionário que vem junto, viajando. A Lília e o Ron, junto com as três meninas, nos acolhem na casa deles pela segunda vez. Uma história de amor muito grande, não é, Lília? Lília também tem a mesma missão que nós temos. A Lorena tem a mesma capacidade intelectual e espiritual que nossos meninos têm, porque ela é um ser perfeito de Deus, como nossos meninos. Então, a Lília também e o Ron tem o que eles estamos fazendo aqui. Então, a missão nasceu em 1990. É uma história muito longa. Acho que vocês compram os livros depois que estão ali e leem. Eu sou professor de ensino religioso de classe especial. Fui trabalhar numa clínica onde esses meninos vêm, eles eram bebês, no berço ainda. Eu fui viver lá. Fui trabalhar com eles como ensino religioso. Queria viver lá e só que lá dentro eu tive o grande conhecimento de que o sofrimento presente é muito presente. que a sociedade desconhece. Só vendo esses filmes americanos e eu via meninos e meninas que eram usados sexualmente. Meninos que eram, apanhavam, eram agredidos fisicamente. E eu já pertencia à igreja. Eu tinha 20 anos e eu pertencia à igreja católica como um homem de juventude. E houve uma noite que eu fui levar eles para dormirem e elas estavam sem receber e uma delas falou assim, coloca essas coisas no chão e segue o teu caminho. Mas era um chão com um quarto sem luz, eles todos muito maltratados e ela pediu para deixar eles ali. E eram camas de alvenarias, camas. Ela disse, coloca eles aí e vai embora. Essas coisas eram eles no chão. Eram eles. E eu disse, não, eu tenho que ajudar a cobrir, eu tenho que colocá-los na câmara. Ela disse, isso é papel nosso da enfermagem. Você é professor, cai fora. E eu falei para Deus uma coisa, isso há 30 anos, o senhor não existe. O Deus que eu sirvo é uma coisa de mentira. Porque se o senhor está vendo tudo que vai acontecer, o senhor não faz nada. O senhor não pode ter um sofrimento assim e ficar além desse sofrimento. E eu saia assim, Pedro, mas é frio. É frio igual aqui. Não neve, não cai neve, mas faz frio zero grau, nove graus, cinco graus. E era um frio muito forte. E eu fiquei na chuva, sem camisa, para sentir o que eles estavam sentindo. E eu falei, isso aqui é o próprio inferno. Aqui é o próprio inferno. Se eu nunca pensei de ir naquela noite que eu fui no inferno, que eu ouvia grito das crianças, sofrimento. E eu ouvi de Deus uma frase muito interessante. Eu ouvi isso de Deus. Então, dá tua vida para eles. Fica aqui com eles. Todos os jovens têm desejo de se casar, ter filhos, fazer faculdade. Eu venho de uma família tradicional da cidade, uma família que tem algumas posses na cidade. Então, eu disse para Deus, o senhor conte comigo. Eu vou passar essa noite aqui com ele. Já passei a noite ali. E a noite eu vi que o inferno lá dentro mesmo. Era muita judiação daquelas filhos. Só que o que ele me pediu, o que eu ouvi, eu fui comentar com o bispo da minha cidade. Falei, uma resposta de Deus. O bispo disse, amém, que você ouviu o bem de Deus. Mas Deus não te quer morando lá com eles. Você será o divulgador da esperança deles, mas não lá dentro com eles. Deus te espera em Nazaré. Eu falei, seu bispo, Deus não pode esperar em Nazaré. Eles estão morrendo, eu tenho que fazer alguma coisa agora. Ele falou, pobre, sempre ter isso. Você vai ver sofrimento a vida toda. Não vai ser esse sofrimento que a gente vai parar. Silêncio e oração. E comecei, então, a levar isso para minha casa. Comecei a levar para fazer desfile cívico, festas de Natal, ensino religioso, levar eles à Santa Missa. Eu comecei a amá-los como meus filhos. E teve o Natal que ele veio na minha casa. Meu pai foi daquela mesa grande de Natal, que eu tenho muitos irmãos e sobrinhos, que era uma festa grande. e eu levei para levar para a minha casa. Quando meu pai viu chegar àquelas crianças, tem essa gente chegando aqui em casa com ele. E eu falei, são seus netos. Eu não tenho netos assim. Eu falei, só queria que eles almoçassem com a gente hoje, um pouquinho. Ele disse para minhas irmãs, vamos almoçar fora. Deixei ele com os filhos deles. adorei, eu fiquei sozinho com eles em casa. Tinha peru, tinha doce, ele saiu com as minhas irmãs e a minha mãe acolheu com muita alegria. Mãe é mãe, né? E a mãe ficou muito contente. Olha o Rafael aqui que ele está distraindo ela e ele adora um sapato. Onde ele é lá para mim, João, porque eu posso falar com ele. Então, ele, o meu pai naquele dia colocou o meu coração viva com ele na sua casa, não na minha casa. E eles quiseram deitar na cama da minha mãe. um deles falou assim, eu podia ficar na cama da sua mãe? Aquela cama de renda bonita, grandona, né? Vem na cama do meu pai, meu pai chegar agora e vê eles na cama dele deitados. Ele vai sentar um pouquinho na sua pagaçada. Minha mãe esticou o seu pai deitado. E ele chegou cinco horas da tarde e pediu a me levar de casa embora. Naquele dia eu entendi que eles eram meus filhos e eu tinha que fazer alguma coisa por eles. Meu pai hoje tem 81 anos e é o neto que eles mais gostam. ele falou eu tenho 117 eu tenho 12 sobrinhos e tenho 12 sobrinhos mil de sangue e tenho mais 15 dos filhos dos meus sobrinhos. É muito sobrinho. E ele falou eu tenho quase 150 netos porque os filhos estão e são meus netos. E meu pai ama a nossa casa. Meu pai se recuperou da saúde. Minha mãe se recuperou da saúde. Tudo com esse olhar deles. João, olha o margulheiro para mim. alguém precisa de me ajudar como embaixador. Porque ele é criança, ele gosta de criança. Levanta a calça dele para cima. Se você é pai é assim, não é? Todo mundo aqui é pai, é? Então, hoje já tem 30 anos isso. Depois essa clínica fechou. Aí eu aluguei uma casinha de dois cômodos e fui morar com quatro meninos. um padre amigo meu muito maluco falou para mim assim, se Deus te chamou para te sustentar, vai viver com isso. Eu aluguei uma casinha do tamanho do meu quarto a casa que eu aluguei. Do tamanho do meu quarto. Houve um dia que eu saí de casa, botei minha mochila nas costas e falei para meu pai e para minha mãe, até aqui eu fui filho de vocês. Agora vou ser filho de Deus. Eu nunca fui. Eu vou cuidar dos meus filhos. e botei a mochila nas costas e saí. E prometi a Deus que eu não teria dinheiro, não teria nada para viver com eles. E falei para eles, vocês nunca mais ficarão sozinhos, vocês serão para sempre os meus filhos. Vamos passar a fome junto, vamos chorar junto e vocês serão sempre os meus filhos. Eu consigo já nesses 30 anos, aquela primeira casinha, passava fome, fome de coisa material, um deu geladeira, um deu fogão, um deu isso. Quando eu vou me dando a casa e nós nascemos daquela pequena casinha, aquela pequena casinha hoje já está em 17 países. Aquela pequena casinha hoje já se tornou uma grande seara para o mundo. esses meninos se tornaram aquela clínica fechou, oito anos depois a clínica fechou, eu já tinha uma casa grande e prometia a Deus que eu seria um leigo missionário e que eu daria testemunho para que o mundo me acompanhasse. Então hoje o mundo inteiro tem os homens de todos os lugares do mundo que largaram todos por acompanhar também essa missão. Porque o evangelho é dos loucos. Quem quiser uma coisa muito certinha está fora da igreja. a igreja diz nós cristãos somos homens e mulheres de além do nosso limite. Hoje já tem 30 anos com esse grupo de filhos muito grande. A clínica fechou. Quando a clínica fechou a juíza da cidade me chamou e disse Antônio vou fechar a clínica tem 200 crianças quer ficar com as 200? Já que você ama tanto eles e eu descobri que os donos da instituição de fato fazem coisas que metem a prisão prender os donos. E eu falei eu fiquei com as 200. Manuquíssimo. Já tinha 8 e ela falou vai ficar com 208. Já tinha 8. 200 e ela vai ficar com 208. Quantos anos você tinha? Eu já tinha 32 anos. e eu falei aí a Marta Rocha uma Miss Brasil Marta Rocha ela vendeu a casa dela para nós uma casa que ela tem com piscina muito grande procurei um grupo de freiras de Santa Catarina as irmãs disseram eu te dou a casa eu te dou 200 mil compramos uma casa isso em 1988 em 1998 no ano 2000 eu comecei a visitar aí fiquei com 32 crianças só porque quem tinha família foi devolvido porque 32 vieram morar com a gente 32 que não tinha ninguém vieram morar comigo e a casa cresceu agora vou contar a única história forte para vocês desde a espiritualidade de vocês vocês conseguem entender o que eu vou falar muitos jovens do mundo começaram a vir morar com a gente Itália Alemanha e às vezes vocês sabem os alemães não precisam servir o exército eles podem optar por uma missão missionária do bem em qualquer país pobre do mundo o Brasil faz parte dos países pobres e veio dois meninos da Alemanha que não eram católicos e um menino que não tinha religião da Itália um menino filho de um empresário para passar um ano esse menino se converteu na comunidade e ele dizia para mim sempre assim você precisa e a Itália pedir aos italianos para ajudar a gente eu vou te ajudar a chegar na Itália ele mandava e-mails para a Itália dois mil estava começando os e-mails para a Europa do Brasil e ele mandou um e-mail e um pai leu esse e-mail o padre foi contar na missa imagina se a Líria foi numa vida que te ajudou para a comunidade aí tem uma pessoa que na missa houve aquela ideia foi assim que o padre contou e o pai de um menino levantou a mão e falou para o padre o padre onde é que é essa comunidade o padre falou que no Brasil nós temos um jovem nosso lá que trabalha com eles lá e eles estão pedindo ajuda ajuda para comprar remédio comprar comida decisão de ajuda o pai eu quero doar dez mil reais eu chegue e deu o padre e o padre pede para rezar pelo meu filho Andréia que tem um câncer no cérebro o padre meu filho morre a cada dia meu filho vai fazer quinze anos e com esse câncer que consome o cérebro dele cada dia pede para que a comunidade reze e chame sempre Andréia pelo nome na oração deles e aí o Felipe e o Alex rezavam Andréia Deus cura o Andréia Deus tira o câncer do Andréia e esse menino veio a Nova York esse menino foi ao Panamá esse menino foi a vários lugares de médicos de medicina ele foi a diversas coisas que pudessem tirar aquele câncer do centro da cabeça dele que consumia um menino cego surdo mudo e paralítico e o pai dele então diz então chama o Tônio para vir rezar com Andréia aqui em casa para que o Tônio conheça o Andréia o italiano então disse assim para mim Tônio já que você vai a Itália eu vou na frente preparar o caminho toda a viagem e você leva uma casa a Mata Rocha vendeu uma casa para nós uma casa com piscina cheia de escada e nós queríamos comprar um sítio plano Petrópolis não tem nada plano tudo lá é montanha e ele botou antes de você ir embora para a Itália acha um lugar plano fotografa e leva para os italianos quem sabe eles vão dar essa casa e existe muito poder efetivo no norte da Itália e os italianos podem fazer isso faça e o pai do Andréia é um homem muito rico ele pode também te ajudar e ele foi embora na frente para preparar a viagem e eu comecei a procurar a casa comecei a procurar o sítio para comprar e não achava o sítio está chegando a viagem está chegando a viagem está chegando a viagem eu era uma noite de adoração sempre de glicópolis vocês conhecem o pessoal faz noites e noites de adoração o meu horário é de 11h a meia noite o Felipe adoeceu liguei para as irmãs irmãs eu não posso ir posso ir amanhã de 11h a meia dia ela disse pode vir irmãs eu tenho que ir correndo porque daqui a dois dias eu vou para a Itália eu preciso chegar antes preparar a viagem então eu preciso ir rápido não pode vir amanhã às 11h eu estou subindo para o local que eu estava indo eu vi um sítio escrito vence disse que o carro bem arranquei a placa falei esse sítio é nosso eu estava com os meninos você é maluco falei Nossa Senhora nos trouxe aqui eu sinto que algo nos vinha atrás esse lugar aqui arranquei a placa estava cheio de medalhas de Nossa Senhora joguei a medalha pelo sítio fui jogando pelo lago pelo campo veio um caseiro e falou você está jogando o que no nosso sítio estão jogando medalha milagrosa porque esse sítio aqui é meu comecei eu sinto que Deus me trouxe aqui ele disse nós queremos 700 mil nesse sítio no ano 2001 hoje né o dinheiro é 700 mil e eu falei mas eu posso comprar eu não tenho dinheiro meu pai do céu tem esse dinheiro eu estou indo para uma oração e você pode chamar os donos do sítio eu vou fazer um acordo para a gente comprar o sítio eu falei você tem quantos filhos? eu falei eu tenho 35 aí tem 35 eu falei 35 aí ele falou tá bom a hora que a sua esposa gosta do local é muito grande nós temos precisamos de vender rápido o sítio então resultado eu fui rezei quando eu voltei a falar os donos já a dona do sítio os donos não estavam os corredores e a dona do sítio disse meu sonho era entregar esse sítio para uma instituição de caridade mas como eu tenho 5 filhos eu quero dar 100 mil para cada filho então eu quero vou deixar por 500 mil e 200 e desde toda a mobília do sítio as plantas e os animais que você pega até uma fazenda eu falei então tá bem eu posso aí eu contei quem não é senhora eu não tenho cartão de crédito eu tenho Deus no coração e se a senhora permite eu vou para a Itália e vou levar a sua casa fotografada para os italianos que vão me receber lá quem sabe isso mexa com que eu tenho uma casa grande já que eu quero vender só que o dinheiro que eu vou vender lá não estava a comprar essa sua casa ela falou você pode pagar em 20 anos a casa a casa é sua pegue tudo a casa era minha ranquear por lá a casa era minha e cheguei em casa correndo eu cheguei em casa de uma ligação da Itália para mim o menino André morreu André faleceu agora na visão eu entrei no sítio as três ele morreu as onze né cara como que eu vou lá para a família quando eu estou morto mesmo assim fui encontrei o pai dele muito chocado e ele falou para mim Deus levou o meu único filho o seu Deus é muito mal eu pedi a todos os deuses eu dei todos os banhos de cheiro nele na África eu levei para os melhores médicos dos Estados Unidos e ninguém removeu o câncer do meu filho eu perdi o meu único filho eu tenho dinheiro para fazer qualquer tipo de cirurgia e Deus não concedeu a minha filha esse seu Deus ele repetiu porque eu falei na crítica para Deus lembra o senhor não existe era a mesma revolta e eu falei para ele mas o seu filho está vivo no céu Andréia está no céu vivo Andréia no céu tem 15 o filho ele morreu o dia que fez 15 anos ele morreu dia 5 de agosto o dia que fez 15 anos o Leandreia no céu está livre ele não tem câncer no céu e vocês quando chegar lá vão encontrar andando e correndo no céu e ele disse como assim? aí eu comecei a calentar o coração dele e a esposa ele preparou um jantar com muitos empresários da cidade dele mesmo assim ele preparou um jantar o menino morreu dia 5 eu cheguei na Itália dia 10 quando eu fiquei uns 10 dias sem visitar ele para passar um luto desse primeiro e ele falou para mim que eu queria fazer uma doação a você me levou no quarto do menino e mandou o Felipe escolher um presente do menino o Felipe pegou o carrinho mais caro do garoto o carrinho que um piloto de Fórmula 1 deu para o menino aí o Felipe eu quero esse carrinho aí ele falou não pode levar o carrinho é seu agora Andréas é seu pegou uma foto do menino e disse na sua capela tem a foto de todos os filhos que já morreram poderia levar Andréas e botar na sua capela que agora também ele é seu filho ele morreu cego surdo burro e paralítico tá bom aí eu fui para a Alemanha na Alemanha ele me ligou tem como você passar por Milão para que eu possa conversar com você porque ele me deu a passagem de Paulo e o que me deu a passagem é Berlim e ele falou não é Milão e eu volte a Milão aí eu voltei ele ia escudo ele estava com um envelope na mão me deu um dinheiro e falou assim no ano ficou sorrido nos olhos já então ano que vem nós vamos celebrar um ano de morte de Andréa lá em Petrópolis mas eu não falava italiano direito então eu não entendi o que ele estava falando vim embora vim muito tinha um menino nosso muito mal falei quando eu estou indo embora porque eu estou com um dos meus filhos muito mal na CT eu preciso ir embora para cuidar dele mas eu vou te dando informação cheguei no Brasil fui ficar com o nosso menino no hospital nossa menina estava sempre dia recebendo saindo do hospital faleceu na porta do hospital deu uma parada com 21 anos morreu morreu natalício eu fui ligar para ele eu cheguei bem desculpa não ter avisado você eu cheguei na pia sabe que hoje é quinta-feira não consegui falar com você mas eu cheguei bem mas o nosso filho natalício morreu também hoje ele falou peraí então Deus existe então o céu é verdadeiro então o natalício hoje se encontrou com Andréa no céu essas vidas se encontraram no céu hoje você crê nisso Antônio eu falei eu creio não eu vejo essa cena ele falou pois é que hora que o natalício faleceu o seu natalício faleceu às 11 horas da manhã ele disse pois é no horário da Itália são às 8 da manhã hoje às 8 da manhã eu depositei os seus 500 mil para você comprar a casa Andréa antes de morrer cego fez três sinais para mim disse pai conseguiu falar não falava a voz voltou na hora que ele disse que o filho disse pai o senhor guardou toda a fortuna para mim mas não me salva a sua fortuna o que me salva será o amor pegue tudo que é meu e é o tônio no Brasil gente eu não sabia da casa e o que ele contou para você isso no dia que ele morreu no dia 5 de agosto no dia que eu entrei na casa e aquilo paralisou a cidade paralisou a mim também paralisou era 500 mil que ele recebeu que ele juntou para o filho de segundo de Fórmula 1 ele pegou aquele dinheiro todo e mandou para o grande dia eu não vim falar que o gênio do banco o gênio do banco disse não posso devolver o dinheiro não posso entregar você do dinheiro o gênio veio de um paraíso fiscal da Itália e ele tramota muito dinheiro estrangeiro e vem na Grécia eu estou muito perigoso com esse dinheiro falei veio do gênio do banco o gênio é nosso ele quer do outro você já recebe 20 reais 12 50 agora vem 500 de uma família só eu preciso falar com a família ele ligou para o pai do Andréas e ele disse senhor quem depositou 500 mil na conta da comunidade dos meninos ele disse meu filho Andréas e aonde mora Andréas Andréa mora no céu aí eu senhor morto nenhum não precisa de dinheiro para ninguém ele disse deixa eu lhe falar uma coisa eu vivi no egoísmo da minha autoridade de empresário eu vivi fora de Deus muito tempo Deus me tirou algo muito precioso para me fazer derramar de bênção a minha vida eu não tenho mais nada agora eu quero ser apenas o franco da Jesus Menino da Icá ele fundou a nossa comunidade lá em 5 cidades ele criou um grupo do luto à luta são pais que perderam filhos assassinados filhos drogados e filhos suicidados ele juntou esses pais todos contou a experiência esses homens acenderam a vida e ele pega de cada um deles um tostão que seja 100 euros por mês planeja que paga o pão de saúde das crianças nossas há 18 anos ele faz isso virou aquele homem empresário que chorava eu amo mais além da cidade eu fui agora até um mês lá comemorar 20 anos de fundação deles ninguém chora mais eu fui ao cemitério celebrar na tumba de Andréia na tumba de Andréia tem uma foto de Andréia grande né e os italianos cultuam muito muito sepultura aqueles cemitérios bonitos com foto eles gostam muito disso eles são do norte da Itália tem uma foto de Andréia lindo e ele me contou Andréia quando estava no barco de pescaria fazia com a mão assim no barco os papos posavam tem uma foto cheia de papos ele disse que um dia a mãe disse esse menino não é nosso a mãe disse para ele no barco esse menino não é nosso ele olhava assim para a eternidade assim e dizia assim mãe um dia eu vou morar nem em cima naquele sol ele tinha 4 anos ele falava vou morar naquele sol 4, 6, 8 até que Andréia morre e eles tem uma foto do Andréia na sepultura escrito assim um dia eu vou morar lá no sol a mãe escreveu agora você já foi pro sol esse só é Deus nossa cultura é bem grande uma foto dele é um dia no alto e nós celebramos agora tem um mês na sepultura do Andréia eles não choram mais e todos os pais que perderam os filhos durante a sepultura dos filhos você me der cheio de jovens aparecidos cheio de jovens aparecidos todos esses pais estão resgatados pelo amor da gente ninguém chora mais todo mundo acredita que vai passar e vai passar para a eternidade ontem a história do Andréia hoje nós estamos nesse sítio depois que ele deu 500 mil ele deu mais 100 mil para reformar quando ele deu mais 100 mil para fazer outra reforma eles ficaram sem nada para doar a comunidade por que eu estou falando isso a história de Deus ela é muito realista é que os homens não crê a gente crê aqui a gente crê no bolso no cartão de crédito a gente não crê naquilo que Deus é capaz de fazer naquilo que é desses meninos porque Deus diz dai-vos tudo que fizeres ao menor dos pequeninos é a vida fazer mas quem são os pequeninos nós também somos pequeninos nós também não temos autoridade nenhuma se não der autoridade do céu não existe as religiões existe a religião não existe os poderes existe o poder o poder de Deus esses meninos hoje já são 42 filhos em Petrópolis 67 em Brasília e nós estamos nos melhores lugares do mundo eu não quero eu falo sempre isso o sítio que ele nos deu é um dos melhores lugares de Petrópolis só moram embaixadores e ex-ministros que são de nós nós somos mais pobres que moram naquela região e nosso sítio é o último de baixo muitos deles falam que foram morar ali e encontraram a fé só em abrir a janela que eles olham lá para baixo eles sentem que sobe uma coisa forte neles que dá a eles uma visão de céu o que é isso? a visão do amor a esses garotos em Brasília nós ganhamos uma casa que foi de um grupo que não era nem católica esse grupo foi uma reforma hoje muito grande já cresceu muito quem comprou a casa do nosso lado o embaixador dos Estados Unidos acho que o homem comprou sem servir que estava no pé de nós a embaixada comprou a casa depois foram para escolher os vizinhos lá e um rapaz veio e disse quem vai morar aqui é o embaixador dos Estados Unidos no Brasil que bom não vão ser guardados tem oito carros de polícia perto da casa dele ninguém passa ali está lá assim a casa do embaixador dos Estados Unidos na porta do lado da casa dele está a nossa casa em Barra do Céu e nós somos nossos meninos eles estão hoje para poder fazer a graça de Deus acontecer então hoje nós passaram 30 anos tem mistérios e mistérios deles para poder contar testemunhas e mais testemunhas para contar todo dia na porta bate alguém pedir na colhida e nós hoje corremos atrás das meninas do aborto e pegamos as crianças que elas querem abortar para nós essa loucura é loucura mulheres não abortam você vê com deficiência então se o aborto vai ser por causa da deficiência dê para mim que eu cuido assim elas tremem e a gente vê como o demônio trabalha nessas babucas como ele quer acabar com elas elas só querem um foco de luz um foco de amor o que é o foco na pergunta eu cuido não eu não vou gerar nove mil vou dar para você depois então eu posso cuidar de você então o poder de estar aí dentro e aí nós temos casa de acolhida para ter essas meninas durante um ano gente falar de evangelho é fácil pregar é fácil difícil é pegar essa ação e transformar ela na palavra e é o que tem pouca gente fazendo sabe ai eu prego eu falo eu grito eu falo é amor o amor é importante mas eu tenho amor nós temos um bebê salvo do aborto que tem sete anos e não tem cérebro há nem cérebro sem cérebro mas os médicos ficam muito ligados mas como ele vive se vocês me perguntarem quem é que está lá dentro dele eu digo para vocês é o próprio Jesus que está ali ele é o único em cérebro vivo no Brasil acho que no mundo é o único porque eles vivem em dor um ano seis meses a mãe dele tentou abortar ele do primeiro ao nono mês ela tomou 20 citotec o que é citotec? citotec é um remédio abortivo que vem no Brasil que é um remédio um danifica os olhos 20 estava com a criança e ela aprendeu com uma cinta porque ele é filho de uma adultéria ele é filho de uma pessoa importante de uma região do Brasil ela queria esconder o marido mas vivia viajando e ela usava uma cinta e ele foi de várias costelas dela então o bebê veio sem o cérebro e ele nasceu ela chegou no hospital saiu do carro correndo abriu a perna e descorregou e desceu então ela imprensou e desceu o bebê normal os médicos chegaram precisa tomar um remédio e tal ela foi presa porque ela disse não quero olhar não isso aí não é meu não gerenciar isso aí ainda era parte minha então foi presa e deixou ele para a adoção e me viram na televisão nós temos um programa de televisão me viram na televisão uma médica viram na televisão e essa médica então diz você ligou para mim e falou tem um bebê aqui se você quiser não fala para ele não que eu vou então não toca nesse assunto você fala está lá no Amazonas vou pegar a ver eu fui lá atraído pelo Jean cheguei lá um berço lindo né João um berço bonito todo mundo olhando o bebê mas o bebê sozinho ninguém queria aquele bebê exceto surdo mudo paralítico e o cérebro é mole acaba perfeita mas não tem ela lá dentro e eu cheguei e falei a médica disse olha a ordem do juízo é para ver quem vai votar eu vou levar você ainda não viu mas eu vou levar ele eu vou levar ele entrei peguei ele no colo abri minha roupa uma camisão enfri porque ninguém enfia aqui dentro fechei falei olha aí o que vou te gerar agora pregina nasce dentro eu não tenho outro mas eu tenho coração eu te dou o meu sangue agora passa o meu sangue senhor passa o meu sangue para esse garoto você é maluquice espiritual eu não sou boa cabeça a médica disse eu só queria que você não ficasse com tanta ansiedade que o bebê pode morrer na viagem até a sua casa doutora a senhora não conhece o Deus que eu conheço eu não conheço um sumo é outro que a senhora esse moleque vai ter vida por muitos e muitos anos ele saiu da nossa casa saiu do hospital de Rio das Ostras à tarde entrou na nossa casa meia noite em cima do dia 12 de outubro disse a senhora Aparecida entrou na nossa casa está lá até hoje com o certo vai fazer oito anos dia 4 de fevereiro a médica dele está aqui em Nova York estudando uma pediatra dele ela vem fazer pós-graduação em Nova York ela teve que vir na ONU uma das feministas uma das feministas a favor do aborto gritaram na ONU aborto ao dar na encéfalo nós dissemos de vida ao dar na encéfalo que aí nós podemos contar a história dele e a história dele do aborto é divulgado na ONU entendeu o que Deus foi ele nascer Deus deixa esse garoto ter uma vida uma sobrevida eu entro com a Eucaristia no quarto e coloco no quarto dele quando eu coloco no pedido ele sorri sabe o que é difícil? ele mesmo é isso os austríacos Vitor Franklin que é um grande psiquiatra claro que a Débora conhece todo psicólogo conhece Mito Franklin e Mito Franklin diz o corpo adoece mas a alma não adoece Deus criou todo o homem perfeito nós somos perfeitos diante de Deus por isso o aborto é um grande crime porque nós cortamos o que Deus prometeu aquele ser ah mas a vida da vida é uma violência sexual mesmo na violência Deus concebeu porque assim o último se abre para gerar o que Deus ah mas eu sou a favor do aborto em alguns casos não em caso nenhum tu pode ser a favor em caso nenhum então você interrompe aquilo que Deus criou nós não somos sonhos de Deus é mesmo que eu pegar um revólver então essa realidade do Jean hoje leva o mundo inteiro a acreditar que Deus está ali ele tem algumas enfermeiras que não são católicas uma é da Universal do Reino de Deus uma outra é Batista e ela diz sempre para mim quando o senhor entra aqui no quarto o senhor não entra sozinho mas quando o senhor entra entra muita gente com o senhor aquele amor a gente sempre peça em vez esbarrar um no outro eu falei com ela claro que eu peço que a legião de anjos desçam atrás de mim o que está mantendo esse menino vivo é o nosso trabalho é o meu amor por ele é mas é também essa vontade dele tem de viver nós temos um outro menino que é o Sandro o Fantástico mostrou esse bebê lá no Brasil o lixeiro foi retornar o lixo de um saco amarrado com um gatinho dentro com um papel de lixo e tem um gatinho aqui dentro não tem aquele retornador de lixo para quebrar o lixo quando o saco ia passar o lixeiro nossa é um bebê o bebê nasceu quatro a mãe jogou no lixo seis horas estava até sangrando ainda o cordãozinho estava sangrando deixou no hospital o bebê e perguntaram mas onde você achou eu achei que na lixeira aqui e tal esse bebê tem vinte e oito anos hoje é meu filho Sando Sando José e Jesus lindo alegre e depois foram procurar saber quem é o lixeiro que foi lá ninguém acha o lixeiro a companhia de lixo falou não não existe esse lixeiro aqui não o lixeiro não passou por aqui não nós não temos esse cara alto grandão louro nós não temos quem desceu para mim foi São Miguel que desceu e falou vida sim o Sando hoje está lá alegre a história se repete a teoria da história vai continuar se repetindo do Sando esses meninos tanto Alex Felipe Marco Aurélio que são os filhos hoje os filhos mais que viajam mais é isso aí são cada um deles tem uma história triste né eu gostaria de colocar a sua história né Alex né é uma história muito forte né Lília o Alex é muito forte o pai autorizado agrediu a mulher com oito meses para nove e matou bateu até matar o autorizado o heredero a marrinha ela passava mal quando tiraram ele mas disse que a última palavra ela disse para o médico doutor eu não vou suportar então salva o bebê e foi feito uma cesariana não se sabe se estava próximo ao hospital o Alex aquela mulher morreu porque um homem agrediu mas ele tem um amor tão profundo pelo pai ele nunca viu o pai no ano 2000 ele foi para a Itália precisou fazer um passaporte especial para ele viver na Itália a Polícia Federal do Rio detectou um erro na presença do conhecimento dele quem é que pode consertar a certidão dele somente o pai já que a mãe é morta o delegado disse vai até o cartório onde ele nasceu na cidade dele de Campo Grande no Rio de Janeiro que vamos ligar para o pai e ao cartório se encontrar com ele doutor mas ele já estava com 22 anos que ele não tem como ver o pai ele disse ele vai ter que ver o pai conversar com ele e o pai certificar que essa certidão a mãe nova Alex um abraço tudo ali saber que a tua mãe matou teu pai que o pai matou tua mãe a gente fica me dizendo que alguém plantou no lado do WhatsApp não é assim? e me cortou do WhatsApp me bloqueou no Facebook não me chamou para o Natal na casa dela não é assim? a gente vai criando uma nós fomos por encontro só que o pai dele não o pai dele passou mais cedo assinou a certidão ele deixou lá prontinha e ele não viu mas ele fez uma música para o pai dele e eu te perdoo o nome do pai e do filho ele perdoou o pai isso é só para pessoas muito expressantes que estão aqui hoje gritando na fraternidade para vocês olha amor é muito além daquilo que a gente estuda amor é realidade amor se toca e amor se vive e esse livro me ensinou isso hoje eu tenho alegria não consigo viver sem eles mas quando eu viajo sem ele eles ficaram agora um tempo aqui e eu fui para a Lívia buscar as coisas lá na outra cidade e eles ficaram estava sentindo falta de beijos já sabe? está faltando meu ar já eu tenho que voltar rápido voltei tudo alegre não faltou de mim não Lívia cheguei na casa da Ana Paula cada um só só para deitado lá não podem passear estamos muito bem na casa da Ana Paula e o Eduardo queriam até viver na Valorca agora quer ficar aqui o Felipe quer? não né? não então esse amor que eles passam hoje essa realidade se estende para o mundo inteiro eles são a resposta de um amor o André está vivo no céu e o Jean está vivo na terra entendeu? Deus levou um garoto riquíssimo importante que poderia fazer melhor a cirurgia Deus levou e deixou quem? o Sandro teorista e arquitetura agora Deus deixa o Jean na terra sete anos sem cérebro e levou um com a doença no cérebro é a metodologia de Deus para nós então ah, estou com câncer ah, meu amigo está desempregado ah gente, por favor reclamar é a obra do demônio ele quer que a gente lamulha sofre xinga ele quer isso a gente tem que ser o que? a voz da esperança o que vocês estão fazendo aqui? ser voz da esperança e quando a gente ama a gente vive essa realidade plenamente é o que esses meninos estão vivendo hoje nada mais do que isso Antônio vê que você consegue manter eles amanhã eles vão se encontrar com o embaixador do Brasil aqui nos Estados Unidos certamente vai o presidente Trumpa depois não é Alex? vai pedir para deixar os brasileiros mais sossegados e o pessoal diz assim o que eles estão sentindo de ir amanhã ao Washington? nada normal eles vão se encontrar apenas com dois homens que eram nasceram foram batizados e hoje coordenam uma nação e coordenam um país representando o país aqui quem nos convidou o embaixador que nos convidou que nós fôssemos lá amanhã claro preparamos um termo né um blazer ganhamos tudo nós ele doação tudo tudo eu prometi a Deus isso não vou pertencer a governo nenhum não vou ver dinheiro com ninguém a Michelle Bolsonaro não recebeu tem um mês a primeira dama que é amiga nossa muito prova da comunidade só isso ela é a primeira dama que trabalha com a gente naquilo que nós fazemos que eu trabalho pelos deficientes mas nada além disso então nós não somos agarrados a nenhum governo e eu falei isso muito né João hoje nas igrejas com a passão não vamos pedir nada a Nova York nós vamos trazer fazer um coração e esse coração tem muitas pessoas assistindo pela live que está sendo feita aqui entendam isso né o amor é como uma pedrinha no lago ela é mena pequenininha você joga ela está fazendo várias bandinhas é esse época que está acontecendo aqui agora imagina se cada um de vocês adotaram uma criança com deficiência com deficiência imagina se cada um de vocês é o Natal e transformar o Natal em uma ação muito boa mas uma ação que vai ser o ano todo melhor ainda nossa gente o mundo vai ser melhor não vai ter religião a religião vai se chamar o amor a doutrina maior é o amor toda a gente se espelha nisso quando você acha que você vai conseguir quando você morrer o que quer estar no seu lugar não sei já está preparando já já que eu falo para ele todo dia a obra é do senhor então o senhor me dá a capacidade de levar e se tem para visitar aqui um amigo nosso com suas passagens uma pessoa rica do Rio de Janeiro com suas passagens eu quero que eu abro para vocês aí um outro da Clórica daqui não é uma Clórica porque na Clórica nós vamos rezar nas clínicas de aborto a gente vai e se amarra na clínica e não deixa as meninas passar para abortar isso é trabalho de maluquice nosso mas a gente tem feito muitas meninas desistir do aborto muitas desistir na Flórida o trabalho é isso que nós vamos fazer e aí um outro da Flórida pagou o resto das passagens é isso aí a Líria manda buscar no aeroporto a outra deu casaco está muito frio os casacos você percebe o casaco muito fininho olhai as águas do céu elas não tem nada e Deus veste elas eu vou já pisamos em 16 nações então o pessoal fala o que é ter pisado na Colônia Alemanha na Croácia nada só um chão como o nosso chão aqui só que esses meninos transformaram esses corações o Papa Francisco paga o plano de saúde do nosso menino o Papa que paga são 25 mil reais que nem sai do plano de saúde desses meninos eu pedi o Papa e mora isso eu fui mora com o Papa e falei tem como tomar um café com o senhor hoje à tarde? tem eu preciso falar com a sua duas coisas nós não temos saúde boa no Brasil precisamos de um dinheiro nós sabemos que o senhor tem na Filadélfia um trabalho que é a Foundation Papa que fica aqui nos Estados Unidos ele falou posso ajudar sim vamos fazer o processo hoje na Secretaria de Estado já está sendo pago já há um ano já que o Papa faz isso ninguém sabe olha quanto bem que a igreja faz porque as pessoas não falam do bem só falam do mal das igrejas só falam mal 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 se acontece uma história errada todos saem todos os jornais mas esse bem é oculto sabe por causa do que gente? porque o bem não faz barulho e o barulho não faz bem a gente pode ter nossa ação bem clara porque quando nós chegamos lá em cima você quer falar para nós Débora eu te conheço as pessoas chegaram lá e Jesus falar não conheço você aonde você frequentou você frequentou sem vontade aonde você agiu de ação você fez sem o meu coração não te conheço apartai-vos de mim e isso vai acontecer sabia João? isso vai acontecer nós veremos que Deus na passagem de Jesus na terra foi um grande advogado no céu nos encontrará como juízes não é dente por dente o olho por olho não é essa lei a lei é dai-vos e você será claro isso é Jesus menino hoje que nós estamos fazendo essa loucura de amor você deve estar pensando mas que maluquice é uma maluquice mesmo só tem maluquice todos nós vamos juntos eu quero né Alex chegar no céu todos vocês chegarem em público e se vocês querem antes de mim lá deixa eu entrar não é que eu chegar mas pra eles eu quero também Alex vamos cantar uma música pra eles ah o Alex esse aqui agora é o microfone né gente não pode uma vez que dá uma falada ele não tem fala e tenta se expressar quando de nós tem fala pra poder fazer fofoca falar mal do outro julgar os outros eu falo que a voz dele é uma voz de silêncio o Alex perdeu a visão tem um mês e meio mais ou menos que ele perdeu a visão é um grande jogador de basquete ele fez uma música fez uma música pro menino André primeiro boa noite boa noite é uma alegria muito grande né trazer esse Deus maravilhoso esse Jesus que transforma o coração de cada um de vocês né e né está junto com o povo né porque é a união que faz a força é a união que nos transforma para seguir-se Cristo então né com certeza a Jesus menino hoje né que vocês estão adotando no coração de vocês né muitos de vocês talvez hoje vão ser esses anunciadores de Jesus menino outras pessoas né que estão dentro do templo de vocês e levar esse amor que é o sopro do Espírito Santo né então hoje você está conhecendo o que é Jesus menino né esse Natal que está chegando para você porque um dia você vai morar no céu e vai viver com Deus eternamente você não vai precisar voltar para esse mundo porque quando Deus te levar né você nunca mais vai voltar não tome posse disso né porque o céu é a sua casa assim como vocês nos acolheram hoje aqui né todo mundo nos abraçando um dia né é Deus são santos os anjos que vão abraçar você no céu mas para isso precisa se entregar totalmente a esse amor de Jesus que Jesus te pesa por você né hoje você está no mundo né quando você entra no céu você nunca mais vai querer sair de novo né talvez hoje você não entenderia muito essa linguagem que eu estou dizendo para você mas se se você é pessoa do bem se você é pessoa que quer se abrir a comunidade de Jesus menino Jesus menino se abre também a vocês né nós queremos evangelizar a esse povo a esse povo que Deus colocou a sua frente eu quero cantar essa música do André né que eu vi o Tony falando do André eu fiquei fiquei tão comovido né eu ainda não cantei lá na Itália ainda né porque eu até perguntei se poderia cantar mas tem uma pessoa lá que achou melhor ainda não cantar se não podia ficar muito emocionado a família mas para vocês eu vou cantar essa música porque o André ele foi para o céu está no céu intercedendo por nós né está intercedendo por vocês nós não teremos contato com ele só vamos ter contato com ele quando nós morarmos no céu quando nós sairmos desse mundo e morarmos no céu para sempre e você nunca mais vai querer voltar para esse mundo por quê? porque esse mundo é um mundo de aborto né é um mundo de tristeza é um mundo de depressão eu acredito que para esse mundo você não quer o que mais eu acredito que esse mundo não é para você o céu é a tua casa eu vou cantar essa música sobre o André é uma música inédita que eu fiz para ele eu hoje encontrei um amigo de verdade esse amigo que interceda por nós junto a Deus quando ele vivia no quarto ele orava por nós escrevendo carta de amor Andréia amos você Andréia 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 e descenda por nós quando você for para o céu você nunca mais vai querer voltar porque esse Andréia ajudou a comunidade Jesus do Mírio do Pai deu tudo na comunidade ele foi para o céu e o Pai dele deu tudo de Andréia para nós porque o Pai dele acreditou e um dia se você tiver fé se você tiver esperança você vai estar também conhecendo esse filho do Tony que acaba também sendo um filho que o Tony não adotou não conheceu já são oito e dez né Débora o horário já se foi então assim nesse encerramento a gente agradecer por isso Deus tem as suas histórias hoje o Alex falou hoje começou já o Natal de vocês aqui já foi anunciado Jesus Menino a estrela de Belém já passou pela Seara tudo bem né só vai esperar que agora vocês levem essa Seara para outros mundos para outros caminhos claro através das imagens que foram focadas aqui já estão mas é isso né Natal que se aproxima é viver o bem o Jesus Menino está sendo anunciado hoje o que eu preciso mudar para chegar nesse Natal eu não sei se nós vamos passar nesse Natal a gente não sabe se nós vamos estar aqui na Terra ainda nesse Natal a gente não sabe pode ser que nós tenhamos 10 minutos um dia mais 10 anos a hora do amor é agora né então não importa o nosso bolso nem a nossa nação nem o nosso crelo nem a nossa raça a única coisa que fez tudo o que nós estamos falando aqui é o amor a gente não vem de outra nação para falar de nada mais a não ser gente pratica o amor mas pratica mesmo faz a Bíblia sair das folhas né João e transformar em ação eu queria agradecer muito é um momento muito especial para mim de estar aqui com vocês aqui e eu quero muitas vezes voltar se nós voltar a Nova Iorque nós vamos se encontrar com vocês de novo e eu sei que vocês serão grandes propagadores não da Jesus Menino do que vocês já fazem eu só vim aqui só me dar um um complemento eu aperto a dina do parafuso meu que quando eu falo eu aperto o meu parafuso também também estou precisando melhorar né mas cada um de nós é um pouco melhor nesse Natal então muito obrigado Débora obrigado a vocês nós estamos juntos com muitos e muitos anos amém que maravilha que maravilha que maravilha a gente não tem muitas palavras para falar porque na verdade a gente não precisa a gente precisa sentir quando a gente diz que tem uma deficiência audiovisual uma deficiência mas a gente não precisa ter a deficiência do amor e a única deficiência real do mundo é essa do amor a gente nem precisa de cérebro para existir no amor nós sabemos que a existência ela não ela não necessita nem de corpo que ela necessita é a ligação com Deus é o que a gente aprende aqui né e eu tenho só que agradecer a vocês agradecer essa canção linda agradecer esse carinho dos seus filhos agradecer a linda de vocês a casa está sempre aberta a vocês todos os anos e nós vamos celebrar muitos aniversários aqui dos futuros filhotes que vão chegar e aqui nos Estados Unidos a adoção às vezes a gente esquece de falar como que existem crianças em foster foster homes crianças necessitadas que às vezes ninguém quer e aqui não existe orfanatos como no Brasil mas exige crianças esperando que alguém queira ficar com elas às vezes somente provisoriamente mas que estão precisando também de mais então às vezes a gente pensa que os países mais ricos não tem essas necessidades mas tem muitas necessidades do amor então que nós todos possamos sair daqui hoje com uma nova esperança não existe falsa esperança o que existe é esperança e que todos nós possamos pensar muito nas nossas vidas nas bênçãos que a gente tem e é muito mais lindo a gente ter a capacidade de doar do que a necessidade de receber e quando a gente faz esse trabalho no amor Chico Xavier dizia cada vez que o olho dele sangrava cada vez que ele tinha um ataque o problema de coração de pulmão ele dizia assim que o anjo da guarda dele ou seja o mentor espiritual dizia a ele vá visitar um asilo Chico vá procurar alguém que esteja em condições mais precárias que é sua e a dor dele passava imediatamente e ele ia fazer aquilo que nós possamos então saber onde é que eu preciso de mais amor na minha vida que vá lá e faça isso que você preenche esse vazio isso é certeza eu tenho certeza que o Tônio preenche toda qualquer necessidade sua preenchida pelos seus filhos pelo amor que você dá a eles então estamos todos muito gratos porque com certeza nosso diretor ele está aqui batendo palmas para todo mundo e a gente bate palmas para ele todos os dias a semana que vem eu só vou dar uma avisinha o pastor Robinho de Jesus porque nós somos um serpo espírita a gente vai receber também eu adoro quando a gente eu adoro quando eu vou meu marido é católico a gente vai à missa e é tão lindo eu acho tão lindo isso da gente colocar as diferenças de lado e realmente honrar ao rei honrar a Jesus a Deus então a gente quando eu chego lá eu fico tão feliz quando assim eu falo meu Deus que coisa mais linda isso aqui e quando ele vem aqui ou quando ele assiste algumas vezes ele fala que coisa mais linda aquilo lá eu falo é porque é tudo junto é tudo junto abraçado amassado o amor é isso aí não tem que dividir não e hoje infelizmente as pessoas do mesmo credo se dividindo que bobagem que bobagem tão grande né então que nós possamos lembrar disso a semana que vem a gente tem o pastor Robinho de Jesus ele vai contar a história de esperança dele ele era meio como se diz lá em Minas da pavirada há muitos anos atrás e realmente ele foi tocado pela esperança e o amor de uma pastora e nisso ele se converteu ao bem também se converteu a fazer obras lindas de caridade coisas lindas Chico dizia que se tivesse dito a ele que fora o espiritismo não há salvação ele nunca estaria nessa doutrina mas eles disseram que é fora da caridade não há salvação ou seja fora do amor não há salvação que todos nós possamos cultivar este amor de Deus este amor uns aos outros e que agora o autório assim que a gente fizer a nossa canção hoje os passes ou seja quem não se sentir confortável vamos só ficar quietinho durante a canção e vibrar em amor pedir para que Jesus derrame sobre nós as bênçãos algumas pessoas que trabalham aqui podem se levantar e tentar mandar toda a energia de luz e do bem isso é que nós chamamos de paz mas não é nada mais do que uma oração uma vontade grande de abençoar todo mundo mas só uma canção nós faremos só uma canção em agradecimento a Jesus Antônio a comunidade Jesus Menino e depois ele estará no Salão Social agora quando acabar aqui nós vamos lá para o Salão Social temos algumas eu acho que todo mundo está com fome se não tiver vai comer do mesmo jeito mas nós vamos lá e também se não comer vai deixar lá alguma coisinha e aí temos alguns livros a gente pode conversar com os meninos com o Antônio pode abraçar abraçar só para morder e o resto pode e aí nós vamos aproveitar um pouquinho de ter tudo com eles tá? Obrigada gente muito obrigada que Jesus abençoe a todos e aí Obrigado.